Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, senhores vereadores, autoridades e público presente, boa noite. Esta cerimônia foi especialmente convocada por proposta do vereador Robertinho da Padaria e vereador Ciborgue para homenagear os atletas e comissão técnica do São José Rugby pela conquista do título do Campeonato Brasileiro de Rugby 2015 Super 8. Solicitamos ao vereador Robertinho da Padaria para que tome seu lugar à mesa. Solicitamos ao vereador Ciborgue, presidente da Comissão de Esporte, para que tome seu lugar à mesa. Convidamos o vereador professor Carazans Camargo para que ocupe seu lugar à mesa. Neste momento, vamos assistir uma matéria produzida pela assessoria do vereador Robertinho da Padaria. O vídeo é também uma homenagem ao São José Rugby. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou O que é o terror! O que é o terror! O que é o terror! Passou a palavra ao excelentíssimo senhor presidente Shakespeare Carvalho. Mais uma vez, boa noite a todos, peço desculpa, hoje a sessão se estendeu com duas homenagens importantes aqui para a cidade de São José dos Campos, mas essa homenagem que nos enche de orgulho, parabéns ao vereador Robertinho da Padaria pela iniciativa, vocês foram campeão lá, Robertinho, seis horas da manhã, eu estava já pedindo aqui a homenagem a vocês já, ele não dormiu, acho que ele já veio direito, veio embalado já, o vereador Ciborgue ligou às oito, eu falei assim, às seis o Robertinho já falou que vai ter que ter homenagem. Ele já chegou já embalado, já em comum acordo junto com o vereador Rogério Ciborgue, ele já se fez, outros vereadores também já haviam procurado para que pudesse fazer homenagem, até porque nós entendemos que São José de fato é a capital nacional, né? Eu vejo que alguns atletas não estão aí, que foram cedidos para a seleção brasileira, e isso é importante, saber que São José dos Campos, eu confesso para vocês que eu comentando com o vereador Robertinho aqui, eu falei, rapaz, eu acho que eu não tenho estrutura, eu só encontro o pão ali na frente, é pão, né? É pão mesmo? Eu encontro o pão, eu e o pão batendo ali na frente, eu acho que o vereador Vago Baleiro vai até contratar o pão, porque quando eu estiver correndo ele dá um encontrão comigo aqui, porque, parabéns, mas esse esporte é um esporte que a gente sabe que tem crescido muito no nosso país, tem sido valorizado, a cidade de São José dos Campos tem sido destacada. Então, o vereador Robertinho, parabéns por essa linda homenagem, essa equipe do rugby que trouxe, foram nove vezes campeão, nove, meu Deus, o pessoal estava perguntando para o Robertinho, o Robertinho não é de campeão, voltou, mas nove vezes campeão, deu tempo de ficar um tempo fora, a gente vê que vários desafios vocês têm enfrentado, tiveram conquistas agora, através de muitas lutas, com o centro de treinamento ali, o campo ali, vocês terem essa formação social, vocês terem o diferencial de formarem pessoas e ter o caráter diferenciado, isso é importante para a cidade de São José dos Campos. Então, eu fico muito orgulhoso, parabenizo a todos vocês pelo brilhante trabalho, parabenizo aos profissionais por acreditarem nessa garotada aí, que a gente possa trazer mais títulos para a cidade de São José dos Campos, que vocês possam, que a base da seleção brasileira continue sendo São José dos Campos, e principalmente que amanhã depois a seleção possa ser, de fato, todos vocês, vocês possam chegar aí, alcançar aí o sonho de vocês, e que essa Câmara Municipal, de uma maneira brilhante, aprovada por todos os vereadores, proposta do vereador Robertinho da Padaria e do vereador Jair Ciborgue, está prestando essa homenagem a vocês mais uma vez. Parabéns, Deus abençoe vocês, que possam vir mais títulos para a cidade de São José dos Campos. Eu, antes de encerrar aqui a minha palavra, quero só passar a presidência aqui em direito, ao vereador Robertinho da Padaria, para que ele possa conduzir essa sessão e que possa, de forma brilhante, o vereador Robertinho, que é muito envolvido aí na área de esporte já, e ele com certeza tem todo o long haul aí para que possa dar condução. Mais uma vez, parabéns a vocês, parabéns a todos os dirigentes, parabéns a todos os vereadores pela aprovação unânima dessa honraria ao time de rugby da nossa cidade. Brasil! Boa noite, boa noite a todos, quero começar minha fala também pedindo aí desculpa pela demora, faz tempo que vocês estão esperando aí, eu prometo ser bem rápido, né, porque eu acho que vocês já estão cansados, então, perdão aí pela demora, tá, que teve que fazer os trabalhos e acabou demorando. Eu quero dizer a vocês que é uma honra para nós, é uma satisfação muito grande essa casa receber vocês, com os vereadores todos que aqui estão presentes, dessa homenagem. Hoje, aqui na Câmara, os vereadores sempre contêm alguma coisa relacionada ao esporte, acabou, eu acabei me identificando eu, depois, né, também o Calazano, o Ciborgue, enfim, a gente está sempre envolvido nesse meio esportivo, né, só que o segmento que eu estava mais à frente, diferente de vocês, é mais difícil você conseguir alcançar o objetivo que é o futebol, mas sempre estou envolvido no meio do esporte, adoro, gosto e acompanho, e, graças a Deus, a nossa cidade, esse ano, como já foi dito aqui na sessão, o trabalho do secretário José Luiz, né, o esforço do prefeito Carlinhos de Almeida, mesmo com a dificuldade que o país hoje passa, mas nós temos aí grandes modalidades que representam a cidade com dignidade e que levam o nome da nossa cidade, que é o caso de vocês, do rugby, o futebol feminino, né, o basquete, enfim, o que mais é, Calazano, é, o ciborgue, enfim, rugby feminino, judô, enfim, tem levado aí o nome da cidade em destaque nacional, né, isso é muito bacana, e o rugby, um trabalho muito bem feito pela diretoria, pela presidente Débora, né, aqui toda a história que tem aí do seu Gambirá, da dona Ilma, o Cristiano aí, que eu sei que o dia a dia não é fácil de vocês, quando começou, né, essa história do rugby aqui, o seu Gambirá, eu me lembro muito bem, ele aqui na cama pedindo apoio, correndo para lá, correndo para cá, e graças a Deus ele conseguiu deixar aí um legado muito grande, que foi lá o centro de treinamento do campo dos alemães, que foi construído, e agora, recentemente, o campo, né, foi feito o campo através desse governo do Carlinhos, o campo para vocês, que a dificuldade que é ter um centro de treinamento, não tem um campo para poder treinar, então, acho que isso vai ajudar aí muito no dia a dia de vocês ainda, melhorar muito mais ainda, já esse brilhante trabalho que vocês vêm fazendo, representando a nossa cidade, enfim, representando o nosso país, né, já foi dito aqui, nove títulos brasileiros, vários paulistas também, que vocês já ganharam, agora, recentemente, o último brasileiro, né, contra o Curitiba, no dia 31, lá em São Paulo, e a gente fica muito feliz, saber do trabalho de base que é feito, o trabalho social que é feito, que vocês fazem, a gente sabe que não é fácil você montar um time e conseguir ser campeão, mas com o trabalho de base, às vezes você trazer jogador de fora caro, pagar é fácil, mas você gerar atletas da cidade, esse trabalho de base, que é muito bonito, que o rugby faz, inclusive, o prefeito, ele tem falado muito nisso aí, nessa questão do trabalho sério que vocês fazem, o trabalho de correr atrás de recursos também, não ficar dependendo só da prefeitura, né, vocês vão atrás, enfim, esse olhar tem do prefeito, enfim, da prefeitura, do secretário, esse esforço todo que vocês têm feito para poder alcançar o objetivo, e tem alcançado muito bem. Então, gostaria mesmo, só de encerrar já, não vou me prolongar muito, porque já está tarde, dizer a vocês, obrigado, eu agradeço em nome da casa, em nome dos vereadores, obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito e representado a nossa cidade, com dignidade, levando o nome da nossa cidade, parabéns, e pode ter certeza, essa casa de vereadores, enfim, a prefeitura, o prefeito, a gente, tudo dentro das possibilidades que puder ajudar, vamos estar ajudando, mas temos que ter a consciência, que vivemos hoje um momento difícil no país, às vezes tem as discussões políticas aqui, eu não gosto muito de entrar nesse mérito, eu acho que a gente tem, eu como vereador, gosto de pensar para frente, vamos embora, vamos embora, vamos trabalhar, pensar em erguer, melhorar, e se a gente, todo mundo pensar assim, eu tenho certeza que nós vamos ter uma cidade melhor, um país melhor, e às vezes, menos um pouco na questão do radicalismo, ficar criticando, vamos somar, vamos em frente, porque isso já está difícil, vamos todo mundo, porque aí as coisas vão melhorar, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Parabéns aí, e é uma felicidade muito grande receber vocês aqui. Passamos a palavra ao excelentíssimo vereador, ciborgue, presidente da Comissão de Esportes. Bom, boa noite novamente a todos, vou ser breve, presidente Robertinho, primeiro parabenizar você pela iniciativa, e mostra mais uma vez que a casa está unida a favor do esporte, aqui a gente não tem barreira, a gente quer o melhor para o senhor José dos Campos, e o rugby, ele representa muito para o senhor José dos Campos, primeiro pelo trabalho social, o Cristiano sabe há quanto tempo a gente já se conhece, dona Ilma sabe o que a gente está falando, o trabalho social que as mães fazem, e vocês fazem há quanto tempo, porque isso está levando para outras modalidades, eu já falei que hoje os pais do basquete, das categorias de base, espelham em vocês, passam necessidades, passam dificuldades, como o rugby passa, todas as modalidades passam aqui em São José, mesmo a prefeitura ajudando, a gente sabe que depende de recursos, então, se não for a união dos pais, a união da família, junto com vocês, atletas, não chega em lugar nenhum, é o foco. Lógico, o apoio da prefeitura é importantíssimo, então, em São José dos Campos sempre tem dado esse apoio. Então, o que era aqui, eu estava falando, até brincando com o Mau Mau, eu espero que muitos de vocês estejam na seleção e representando o Brasil, nessa Olimpíada que vai vir ano que vem, Calasana e o Robertinho, porque São José dos Campos espera, e o Brasil espera com a modalidade do rugby, que eu tenho certeza que isso vai trazer muita coisa para o Brasil, voltando o rugby, principalmente no Brasil, uma modalidade olímpica, e por que não a gente tentar beliscar uma medalha lá? E já pensou? Qual é o time campeão hoje brasileiro? Qual é o time que vai se falar ano que vem na Olimpíada lá? São José. É São José rugby, é a cidade de São José. Então, meus parabéns a vocês, parabéns a toda a coordenação, parabéns ao trabalho, ao trabalho. E aqui eu quero parabenizar o vereador Robertinho, porque o Robertinho, desde o início, ele tem ajudado muito a modalidade rugby, a gente sabe disso, ele tem ajudado muito, é lá a Reduto, onde o Robertinho atua, o trabalho social, que quando vocês foram para lá, o próprio Cristiano veio conversar comigo, mal, mal, tinha aquele, vamos, não vamos, vamos, não vamos, e hoje vocês são campeões, e vocês são o quê? Vistos pela comunidade com outros olhos. A comunidade lá espelha em vocês. Então, parabéns a vocês, parabéns ao Robertinho, pelo trabalho e pela justa homenagem. Deus abençoe. Gostaria de dar uma parte para o novo vereador Basco. Apenas para, também, mais uma vez, né, Robertinho, dizer que você foi extremamente feliz com isso. Eu sei da sua frustração em trabalhar tantos anos para o futebol da cidade e ver que as dificuldades realmente são imensas. Você se depositou nessa questão, mas lá atrás também via que você era um dos precursores do trabalho do rugby em São José dos Campos. Eu não me esqueço disso. Então, parabéns a você, parabéns ao vereador Ciborga, vereador Calazans, que são desportistas, denodados, devotados nessa Câmara. Vocês do rugby, talvez, até pela emoção do momento, e por tantas vitórias, não sabem exatamente o que vocês representam para essa cidade. Vocês vão muito mais além dessa prática esportiva. Vocês estão dando uma aula, certo, de esforço, dedicação, principalmente a direção do grupo, no sentido de mostrar para as outras categorias que é possível as coisas acontecerem buscando, eu sei que não é fácil, buscando recursos, buscando estrutura, para que vocês possam realizar isso. Vocês encontraram um homem público como o Carlinhos de Almeida, certo, um apaixonado, ele sempre que pode fala sobre o rugby em São José dos Campos. Eu sou do tempo que só existia futebol e basquete. Fui nadador da Associação Esportiva, lá nos anos 70, quer dizer, nadei em 70, 80, depois não existia praticamente, absolutamente nada em São José dos Campos. E hoje nós estamos vendo que as modalidades esportivas vêm surgindo. O filho do Calazans Camargo é campeão mundial de judô, mundial, disputado em países mais longínquos, em situações inóspitas, difíceis, e mostraram isso. E o meu sonho, eu digo para vocês, assisti o jogo de vocês, meu sonho é que vocês ainda dêem um baile na Nova Zelândia e lá também. Ué, vocês estão rindo por quê? Na Nova Zelândia e na Austrália. Esse é meu sonho. E um dia nós vamos ter isso aqui. Obrigado. Deus abençoe vocês. Parabéns. Neste momento, ouviremos as palavras do vereador, professor Calazans Camargo. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria aqui, inicialmente, parabenizar o Roberto, o Rogério, cibólico, o Robertinho na padaria, por essa propositura. E o doutor Macedo Bastos, ele realmente assistiu o jogo. Ele me ligou. O pessoal do rugby ganhou, o brasileiro e tal. Eu falei, não, o Roberto já deve estar vendo, o Rogério e tal. Eles estão vendo. E realmente, não podia passar batido aqui na Câmara essa homenagem. Queria aqui homenagear mais uma vez a Débora, que é a presidente do São José Rugby, a Ilma Guimerá, toda a família do rugby aqui presente, o Mau Mauca, o técnico, o Cristiano, certo? O Elis, que é lá do Jocari Rugby, está aqui presente, também é um trabalho muito profissional do Jocari Rugby. Nós, do esporte dessa, a gente tem uma mídia muito informal, um programa de TV, a cabo ali, sempre nós estamos trazendo as mensagens do rugby de São José e de Jocari, porque realmente é um trabalho muito bem feito. O rugby voltou para a Olimpíada, essa Olimpíada que é no Brasil, o ano que vem, e nós temos atletas, a Edninha jogou todos os jogos do Pan-Americano, jogou ano passado, são os outros campos, recebeu praticamente, a primeira modalidade, após a reforma do Martins Pereira, foi o Mundial Universitário, a Edninha jogou na Seleção Brasileira, vai, é titular da Seleção Olímpica, tem os meninos do masculino também, provavelmente eram vaga, isso é muito importante para o São José dos Campos, a gente formado aqui, pela Escolinha de Base, inclusive o Cristiano e o Chiquinho, sempre estão aí sendo convidados pela Escriteira Municipal de Esportes, para ministrar os trabalhos de aperfeiçoamento, de formação dos gestores das demais modalidades, para compartilhar a gestão profissional de vocês do rugby com as demais modalidades, isso é muito importante. Realmente o prefeito Carlinhos de Almeida, ele teve logo no começo do seu mandato essa visão do rugby, que atua em todas as frentes da social, do esporte de formação, trabalho de base, essa gestão de vocês buscando recursos da iniciativa privada, recursos nas LIFs federal e estadual, que hoje nós temos no Brasil uma LIF federal, que dá oportunidade para o atleta, Bolsa Atleta, e para as equipes também, então é um diferencial grande, vocês souberam aproveitar isso, o prefeito Carlinhos, ele enxergou bem, desde o começo, ele tem colocado vocês como um referencial para as demais equipes, a gente que milita no esporte, como bem falou aqui o colega Macedo Bastos, nossa família é uma família dedicada ao esporte, a gente está nessa luta há muito tempo, e a gente sabe as dificuldades, é muito difícil, o atleta não dá para ele estar correndo atrás das coisas, o atleta tem que treinar, ele tem que competir, então tem que ter uma retaguarda nesse sentido, eu sou técnico, pai de atleta, ainda vou lutar, devo lutar sábado, o brasileiro de veteranos, de master, que vai ser na DC da Embraer, esse ano, aqui na DC da Embraer, são os outros campos de judô, devo lutar no sábado, e ainda sou atleta, mas vou tentar manter o meu tricampeão de veterano, tentar fazer o tetra, mas é difícil, não é fácil, a gente sabe que eu com meus filhos, a gente fazia o trabalho de publicidade, o meu Facebook, o meu mesmo pessoal, que eu tenho 5 mil amigos, mais da metade é do exterior para tentar abrir portas para eles, para passar o seminário, participar dos eventos fora, é aquela luta constante, estou vendo vários pais aqui, presentes também, o Pão aqui, que é judoca também, irmão da Bárbara, dois judocas, e a família aí, sempre presente em todos os eventos, sempre presentes aí, então, Deus abençoe vocês, parabéns, é uma homenagem merecida, ainda ser campeão em cima do Curitiba, Curitiba, que o ano passado foi campeão brasileiro, vocês ficaram em vício no ano passado, e esse ano, vocês voltaram aí, dando a volta por cima, ganhando justamente do Curitiba, parabéns, Deus abençoe. você dá a palavra, nobre vereadora Juliana. Primeiro, eu quero parabenizar, Robertinho, por essa homenagem, aos meninos do rugby, eu acompanho, assim, meio que familiarmente, se eu posso dizer assim, meu primo, Breno, que está em outra categoria, sou primo da Jaqueline, então, a gente sempre está sabendo das notícias do rugby, parabéns, a todos vocês, nos enche de orgulho, de fato, tê-los aqui, representando a cidade e o Brasil, o país. Então, parabéns por esse título. Neste momento, serão homenageados os atletas e a comissão técnica do São José Rugby. pedimos ao vereador Robertinho da Padaria, o vereador Ciborgue e o vereador professor Calazans Camargo que façam a entrega das homenagens. Vamos iniciar a entrega aos atletas e pedimos, por favor, que venham a este palco o atleta Alexandre Martins Moreira Jorge, o Pardal. Obrigado. 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 Chamamos Alisson de Souza Reis Ferreira Castro, o Bomber. Chamamos o Benedito Rodrigues Filho, o Benê. Obrigado. 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 Chamamos o Bruno Leonardo Rossi, o Brunão. Chamamos o Caio César Oliveira Borgo Nove, da Costa, o Caio. Chamamos o Betinho, Carlos Alberto Pereira da Costa, Rodrigues de Andrade. Chamamos o Carlão, Carlos Henrique de Oliveira. Chamamos o Cláudio Cristiano Fonseca Costa. Chamamos o Japa Demis, Mitsuo Aizawa. Chamamos o Diogo Borges, Reino dos Santos. Chamamos o Eduardo Almeida Pedroso. Chamamos o Fábio Fernandes, o Fabinho. Convidamos o Fernando Aurélio Bueno Martins, o Pelo. Chamamos o Frederico Cruz Vieira Pinto, o Fredão. Chamamos o Pão, Gabriel Bueno Lombelo. Chamamos o Jefferson Felizberto da Silva, o Rivaldo. Chamamos o Joaquim Guerra, o Caroso. Chamamos o Guto, Luiz Augusto Vasconcelos. Chamamos o Brujo, Mariano Rolando Paz. Chamamos o Saulo, Saulo Apolinário de Oliveira Filho. Para encerrar os atletas, chamamos o Grilo Rafael Moraes dos Santos. Para completar a nossa homenagem, chamamos ao palco a presidente do São José Rugby, a Débora Rodgues Praes, o Maurício Coelho, o Head Coach, e o Fabiano Ferri, o Fisioterapeuta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Solicitamos à mesa diretora o vereador Robertinho, vereador Ciborgue e o professor Calazans que retornem à mesa diretora, por gentileza. Vamos lá. Aí. Vamos lá. 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 Solicitamos ao CLAIR, Cristiano Fonseca Costa, que se dirija à tribuna para falar em nome dos atletas. Bom, vamos lá, né? Hoje o prefeito não está aqui para eu cortar a palavra dele, né? Bom, gente, é uma honra, né? A gente do rugby, estou falando em nome do rugby, claro. É uma honra a gente estar aqui na câmera, sendo homenageado aqui. Agradecer aqui os três vereadores que estão com a gente desde o começo desse mandato do Carlinhos, juntamente com o Carlinhos, vereador Robertinho da Padaria, Calazans e o Ciborgue. E hoje eu fiquei feliz, porque eu vi vários vereadores homenageando o rugby e ver que o esporte, ele sobrepõe a política. Então, a gente tem uma preocupação e eu vi que realmente o esporte é diferente. Então, agradeço a todos os vereadores aí pela homenagem, pelo apoio que vocês fizeram. Tem três mulheres que eu acho que vale a pena, a gente esquece, né? Quem trabalha por trás, acho que alguém comentou. E tem três mulheres aí que eu vejo, já não é de hoje, estão firmes ali com o rugby, trabalhando por trás, às vezes não aparecem. Mas é a nossa querida presidente Débora, está firme aí com a gente desde o começo. Salma de palmas. Nossa Ilma Guimerá, nossa eterna, e vai ser nossa primeira dama aí, eternamente. Obrigado. E a diretora que mais atuou até hoje nesse clube, e eu sei porque eu acompanho essa história, não é de hoje, na diretoria, doutora Marisa Lombelo, está aí com a gente. Obrigado aí pela força. E além dessas queridas, tem o pessoal da comissão técnico, o Maurício Coelho, que também é outro que está firme aí, forte, junto com a diretoria. O Leozão não está aqui, mas é um guerreiro também que está com a gente. E esse ano a gente ganhou, desse mandato, o João Malaia também, é um diretor de esporte, que veio estar trabalhando muito, fazendo um excelente trabalho aí com o clube. Eu queria agradecer. Gente, eu concluo assim, São José realmente é diferente, não sei o que tem, você vê várias modalidades, hoje teve uma homenagem aqui para o Sandro, eu não sei o que acontece com essa cidade, não sei se você vê muita gente inteligente para trabalhar com tecnologia, e acabou misturando com o pessoal que veio morar e não dá para falar. Você vê São José, vou falar um pouquinho, às vezes vocês não conhecem, do rugby. São José foi pioneiro no rugby social, em 2003, porque o rugby é uma modalidade eletizada, e mudou o cenário no Brasil, esse projeto social que começou aqui em São José. Foi um exemplo e está sendo até hoje, esse projeto social. Você vê que hoje, você olha para a equipe titular hoje, praticamente metade da equipe vem desse projeto social. E essa mistura, esse blend, desse pessoal que veio, do projeto social, já com o pessoal mais da classe ali, do central, foi muito bom para ambas as partes e está sendo. A gente vê que realmente dá para fazer muita coisa. Agora, com essa chegada ainda do campo, e completou o nosso CT Anjo Guimerá, ou seja, vai dar para fazer muito mais coisa naquele bairro, porque a gente sabe que é um bairro que precisa realmente que aconteça algumas coisas sociais para melhorar. Então, assim, fico muito feliz. Esse sábado, agora, teve um encontro, o primeiro encontro nacional, organizado pelo São José Rugby, de projetos sociais do Brasil. Tinham lá mais de 200 crianças jogando, de vários lugares do Brasil, jogando o rugby, e tendo várias palestras junto com a Uninove, porque o João Malay é o professor do mestrado de gestão de esporte lá, que é o diretor de esporte do São José, ministrando várias palestras de professores, cada um contando a sua vivência, do seu projeto. Ou seja, isso é espetacular, dentro lá do Polo Esportivo do Campo dos Alemães. Foi tudo doado, alimentação, ou seja, bem a cara do social mesmo. Você vê que dá para fazer muita coisa, e dá para ver a cara daqueles meninos que estavam lá jogando futebol, que estavam naquele polio, olhando os meninos que são amigos deles, que estudam com eles lá jogando rugby. Gente, eu parava assim, para mim já podia ir embora, falei, está resolvido o dia. Então, assim, é sensacional o que São José vem fazendo. O próprio Jacarei Rugby, gente de São José, que trabalha lá, que fundou, Ilha Bela, Taubaté, Mogi. Você vê quantas equipes não foram formadas na região por causa dessa sementinha que um dia foi plantada, chamada São José Rugby. Então, o São José Rugby não é apenas essa grande equipe que a gente vê, vencedora, que vem ganhando. É muito mais. São José Rugby tem categoria de base, a partir de cinco anos de idade, todas as categorias ele toma conta, até chegar na equipe adulta, até veterano. Feminino, então, esse ano foi um ano espetacular. Eu me lembro que começou lá com o Guimarã, essas meninas novinhas lá no teatrão. Eu lembro que o nosso time ficou velho, falou, não, está na hora de renovar, vamos começar lá de baixo. O Guimarã montou uma equipe só de menininha novinha. E hoje, o que aconteceu esse ano? Campeão paulista pela primeira vez, terceiro no brasileiro. Ou seja, está de parabéns. Realmente, você vê que a gente trabalha muito, não é fácil trabalhar com esporte no Brasil. Mas, São José, é diferente. Eu não sei o que tem nas pessoas aqui. A gente, não estou me gabando, mas a gente é diferente. Sou José Enzo, nascido aqui. Até gostoso que a gente olhe aqui, a gente se vê, todo dia, não é de hoje, a gente é de São José. Então, agradeço mais uma vez a Câmara por ter feito o somenário, especialmente esses três vereadores aqui, que estão aqui, o Calazano, o Robertinho, que estão com a gente desde o começo, e o Carlinho nem se falha. O Carlinho abraçou o rugby, deu para o tapé inicial, inclusive, lá no campo. Vem ajuda. A gente sabe que é limitado, mas estão ajudando, estão apoiando. Acho que isso aí já ajuda muito, e a gente sabe que, cada vez mais, a gente vai crescendo, sustentável. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo. Em nome do rugby, muito obrigado. Obrigado. Convidamos a presidente do São José Rugby, senhora Débora Roddix. Paz para se pronunciar. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Eu queria, primeiro, agradecer à Câmara Municipal, aos vereadores, por essa homenagem, essa justa homenagem aos meus meninos. E gostaria de agradecer, principalmente, aos atletas e à comissão técnica, ao Maurício Coelho, treinador, por ter conseguido essa vitória do São José esse ano. Foi uma vitória importante, uma vitória com gosto de revanche. E eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer ao São José Rugby por ter me dado essa oportunidade de vivenciar tudo isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, vereadores. Convidamos, nesse instante, a senhora Ilma Guimerra para se pronunciar na tribuna. Por gentileza. Obrigada. Boa noite a todos, autoridades presentes, amigos, família, São José. Me pegaram de surpresa. Eu realmente não esperava ocupar essa honrosa tribuna hoje. Quero repetir as palavras da Débora no agradecimento da alegria, sem fim, que vocês dão para a gente, meninos do São José. Realmente, vocês são nossos heróis. Agradeço ao Robertinho da Padaria imensamente pela homenagem, Ciborgue, Calazans, todos os vereadores presentes. Obrigada por estar conosco. Amélia, obrigada ao prefeito, através de você, que realmente abraçou o nosso esporte, abriu as portas do Martins Pereira. Não vou me alongar muito, mas vou me lembrar um fato que um dia, e o Maurício sabe bem disso, a gente estava disputando um campeonato sul-americano de rugby aqui, no Martins Pereira, e choveu. E o futebol chegou lá e falou assim, estão acabando com o nosso campo e nós precisamos dele para jogar daqui 15 dias. E não teve mais. Tivemos que parar o campeonato e fomos para o Vale do Sol. Certo, Mamão? A gente foi terminar o campeonato lá e, graças a Deus, tínhamos aquele campo. Então, tenho muito a agradecer, o São José, desculpe, eu falo eu, mas é o São José, muito a agradecer a nossa sede, ao nosso campo, porque é casa nossa, ninguém mais tira a gente de lá quando a gente inventar de fazer um campeonato, certo? Isso foi a maior conquista, para mim, a maior conquista do São José esse ano. Depois disso, vieram claras conquistas dos títulos. Não são só os adultos que estão aqui, como disse o Cláir, são as meninas. Os meninos do M17, com três partidas de antecedência, já são campeões paulistas esse ano. Os M15, se Deus quiser, serão campeões nesse fim de semana no nosso campo. O Curitiba inaugurou o campo do CT Anjo de Guimerá conosco, perdeu, e perdeu na final de novo. É muita alegria, é muita história, a história que começou, gente, muito antes do Guimerá, mas, realmente, o dia que começamos a levar os juvenis para disputar o Mundial no exterior, já o São José tinha a base da seleção, era quem mais tinha garotos naquela idade, e, desde então, o Guimerá abraçou o São José, começou a trabalhar, e nem imaginávamos que um dia viríamos morar aqui. E eu acabei vindo, o Guimerá se aposentou, eu vim trabalhar na Embraer, e acabamos nos mudando, e o Guimerá voltou para o rugby mais próximo do São José, e começou primeiro treinando chute com o tanque, com o Matheus, porque ele era fubé que, na época, não era o 15 que chutava, e não o 10 na época dele, e depois continuou, continuou até que o Rafael, que era o presidente daqui, foi para ele, a Bela, e o convidou para assumir, e aí ele era um grande líder, meu marido. Ele não fez nada sozinho, gente, vocês sabem disso, mas ele soube inflamar vocês e trazê-los, trazer vocês para acompanhar, para seguir, para acreditar. Essa era a missão do Guimerá aqui. Tudo o que ele fez, ele não teria feito nada sem as autoridades terem ajudado, sem o trabalho do São José, ajudando o Guimerá a mostrar que o rugby podia ter credibilidade para que as autoridades acreditassem no rugby, para que ele viesse a ser o que é, e hoje a capital brasileira do rugby. É São José dos Campos por causa disso. Foram tantos eventos internacionais que trouxemos nessa tribuna e eu já falei, está ficando o hábito, no dia que a França veio visitar o Brasil na primeira, primeiro torneio oficial de seleção nacional e internacional no Brasil, foi em São José dos Campos e foi a França que fez. Fez um jogo aqui em São José e um jogo em Imbu. tribuna cheia também, lindo, e tudo isso, México, uma eliminatória da Copa do Mundo foi feita em São José, Trinidad e Tobago, contra a seleção brasileira. Então, muito agradecer às autoridades daqui também, que, quando o Guimerá chegou e falou, eu quero trazer o evento, mas eu não tenho campo, disponibilizar o campo, e que continua disponibilizando, e eu espero que vocês façam crescer essa árvore que vocês ajudaram a plantar, que reguem bastante essa árvore com muito amor, com muito carinho, com muita seriedade, como sempre tiveram, solidariedade, grandeza de espírito. Não é à toa que tantos, tantas equipes nasceram aqui em volta, porque o São José tem a grandeza de equipe. Você quer montar uma equipe de rugby? Está bom, vem lá que a gente ensina, traz seus meninos que a gente treina, sem cobrar nada. E isso vai fortalecer cada vez mais o Vale, e vai ter cada vez mais atletas da seleção do Vale sendo convocados para a seleção brasileira, voltando a ser a base da seleção brasileira, que hoje nós temos gente na seleção, mas não somos a base, porque o Brasil, graças a Deus, está crescendo no rugby, mas o lugar de vocês está lá. Gente, obrigado por tudo, falei mais do que eu queria, me perdoem, obrigado pela homenagem, e boa noite a todos. para encerrarmos esta cerimônia, passo a palavra ao vereador Robertinho da Padaria para as considerações finais. Quero só fazer aqui um agradecimento novamente de novo, aqui a presidente Débora, a Ilma, o Cristiano, a Marisa, toda a comissão técnica, todos os jogadores, enfim, funcionários da casa que estão trabalhando até agora, os meus também, os meus assessores, prefeitos, não poderiam deixar de falar pelo que ele tem feito, nos ajudado aí, vamos estar sempre aí, fazendo tudo para caminhar junto, secretário José Luiz, todos os vereadores que ajudam, e dizer a vocês, é que vamos estar aí, lutando, trabalhando, para sempre poder realmente, poder fazer algo melhor, pode contar com a gente, com os vereadores, contar com o prefeito, contar com o secretário, nós vamos estar trabalhando, sabemos as dificuldades, mas vamos estar trabalhando. e quero encerrar aqui, fazendo uma brincadeira, que tem dois argentinos aí, que estão sendo homenageados hoje aqui, mas quinta-feira não vai ter boi não, quinta-feira nós vamos, pode ter certeza, vamos ganhar. Falou gente, um abraço a todos vocês aí. Obrigado.